Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um videozinho para o canal. Gente, hoje é sexta-feira, são oito da manhã, não fui trabalhar, vocês viram como está a situação aqui. E aí, caindo uma nevasca, gente, está nevando até agora, começou a cair de madrugada, vai nevar até as duas da tarde. O negócio não está bonito, não. Muita neve, muita neve mesmo. E é isso, vou colocar o meu dia para vocês, gente. Eu queria muito ir lá embaixo, tirar foto. Acho que eu vou depois que parar de nevar, porque está nevando muito. Depois que diminuir um pouco, aí eu vou descer lá embaixo, acabei de tomar um banhozinho. E é isso, bora para mais um video. Não se esqueçam do like, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Vou organizar agora o meu quarto, preciso colocar algumas coisas para lavar. Vocês não têm ideia, gente, do que chegou para mim, hein? Vou mostrar para vocês. Olha o que chegou para mim, gente, a minha progressiva fashion gold. Eu comprei o kit pequeno, pequenininho de 250, ó. Aí vem o posto também. Eu comprei lá no Brasil, uma amiga pediu para mim, e eu ia mandar trazer algumas coisas do Brasil. Então, hoje eu mandei trazer junto, pela uma transportadora. Chegou com uma semana, gente, muito rápido. E eu vou fazer em mim, domingo. Hoje também eu tenho uma progressiva, uma sobrancelha para fazer. Então, assim, eu não fui trabalhar mais. Hoje eu tenho uma progressiva, uma sobrancelha para poder fazer. Gente, os carros estão passando, ele está tolando, misericórdia. E, gente, estou muito feliz de conseguir pedir a progressiva. Aí eu pedi a pequenininha, mas eu vou comprar a maior lá também e vou mandar trazer, porque eu fiz um teste para ver se ia passar tudo certinho, né, com as coisas que eu trouxe. E veio tudo certinho na transportadora que eu pedi. É isso, agora eu vou dar uma ajeitada aqui no meu quarto, organizar tudo que está baguncinha, né? Gente, vim aqui colocar uns tapetes, lavar. Para jogar um clorox, um sabãozinho. Os tapetes da de casa estão todos sujos. Aí, né, aproveitando aqui, estou em casa para fazer minhas coisas. É R$2,50 por lavagem. Gente, estou indo aqui na Natália fazer uma progressiva nela. Olha isso. Tem muita neve. Muita neve, mas está comigo. Uh! Bom dia, meu povo! Gente, hoje é o dia seguinte. Quem foi que parou de gravar no vlog? Eu mesma, né, que parei de gravar para vocês. Hoje é sábado e hoje eu vou fazer uma... Vou cantar um parabéns aqui para o Enzo, né? Então vou gravar para vocês, vou continuar gravando o dia de hoje. O dia hoje está perfeito, vou mostrar para vocês. Olha só como está o dia hoje, gente. Sol, céu azulzinho e a neve branquinha. Depois, é claro que eu vou lá tirar uma foto, né? Estou aqui arrumando meu quarto, a uenzinha ali. E a Cleide trabalhando. Estava começando a derreter, né? A Cleide trabalhando. E é isso, amores. Gente, eu organizei meu quarto. Olha só, deixa eu mostrar para vocês como é que está por aqui. Gente, hoje o dia está perfeito. Olha isso. Ai, gente. Não abri não. Ó, o Edson colocou cerveja aqui. Olha isso, gente. Ai, está muito lindo. Olha que perfeição da natureza. Perfeito. A tia vai fechar. Olha só. Então vai para lá, meu filho. Vou fazer um bolinho de chuva agora, para a gente tomar café. Eu tinha que ir lá na rua, mas o Coito, não sei que horas o Coito vai chegar. Eu acho que eu não vou conseguir ir lá na rua, né? Antes dele chegar. Porque eu não vou me arriscar dirigindo esse jeito, né, gente? Está cheio de gelo. Cheio de gelo. Aí eu vou esperar ele chegar para eu dar um pulinho na rua e vou fazer um bolinho de chuva. Cheio de gelo. Cheio de gelo. Cheio de gelo. Nossos bolinhos de chuva Tô gritando Ontem a gente comeu pizza Nem sobrou pizza Os meninos até comem de manhã Ai gente, amo bolinho de chuva Amo Ai que bonitinho Trabalhando com neve Tem dó não né cara Fala com o pessoal Que horas você saiu ontem Ontem 4 horas da manhã Voltou 7 Aí saiu agora Hoje 3 e meia 4 e meia 4 e meia Voltou cedo hoje Tô brincando, tem que descansar Ô senhor Meu Deus Dá dó O que é que é lá Bolinho que eu fiz Acabei de fazer, tá quentinho Tá quentinho Ó o cabelo desse menino Ainda bem que o Cleito chegou cedo Como é que eu canto parabéns Com o cabelo desse menino desse jeito Pega lá aquela vacina Olha o Cleito Gente Tirando a neve do carro Ô dó Desse garoto É bom que tá saindo fácil Tá saindo fácil Gente, vamos ir lá na rua agora Olha só como tá lindo Vamos lá comprar uns negócios Rapidinho Já já voltamos Eline, vem Olha só Chegamos aqui no shopping Vinhemos aqui porque Ela vai comprar um Iphone Coitado aqui Chegou do serviço Coitado e tomou banho A gente veio A Jessa queria o branco Mas só tem ele no lilás Eu achei bonito O que você achou, coitado? Bonito Também achei Eu achei que era aquele roxo Aquele roxo é muito forte Igual esse aqui não Esse aqui é rosa Ah não, esse aí é rosa Eu gostei Chegou 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 Que ele é claro Chegou É ele mesmo Ou você quer ver Lá na T-Mobile Se você quiser ver Você que sabe A gente passa lá Porque se você levar um E depois você se arrepender também Eu achei bonito Mas ela vai colocar a capinha transparente Bom gente A Jéssica pegou esse mesmo O 11 igual o meu Mesmo jeito Só que porém Branco Eu achei lindo Eu gostei também Porém branco não gente Porém lilás Tá feliz? Não é? Colocar uma película ali Ali ó Colocar Deus me livre Vamos aqui no centro Olha o centro de Málvore gente Acho que eu nunca filmei pra vocês Ó Agora a gente vai ali na metro A Jéssica colocar o chip No celular Porque eles tem que desbloquear Não é igual aí no Brasil Que a gente coloca o chip Porque é celular né Aqui não Tem que pagar de novo Gente já chegamos em casa Nós passamos no mercado Compramos uma carne pra gente poder almoçar Essa costela E esse frango Eu coloquei também o peito Pra cozinhar Que eu vou fazer o caldo de pinto né Agora a Jéssica colocando o arroz Só pra gente almoçar Gente Coitado aqui Cortando o cabelo do Enzo Ó Fica bonito Mexe não meu filho Aí eu já Cozinhei o peito de frango Vou desfiar agora de uma vez Nós já almoçamos gente Nem mostrei pra vocês né Mas até guardei o resto da comida E vou lavar essas vasilhas aqui Pra organizar Já desocupei aqui a mesa também Que a gente vai ter que colocar ali Sim Uma mesa de Uma cadeira de cada Mas a gente vai chegar só um pouquinho Essa mesa pra lá E vou colocar o bolinho aqui É Agora eu vou lavar essas vasilhas Pra eu poder desfiar o peito De uma vez E deixar pronto Pra quando eu for fazer Já vai dar três horas Daqui a pouco também Ninguém ir ali buscar o bolo Gente Acabei de dar um banho no Enzo Ui Tomei um banho também Tô indo aqui rapidinho Buscar o bolo Aqui no condomínio Eu mesmo Tô de chinelo Cara Num frio desse E eu de chinelo Ó Não dá pra vocês verem não Vou ali buscar o bolo Pra eu me arrumar Já vesti uma roupa Já Dá uma pintada na face Pra eu ajeitar as coisinhas lá Não tem nada muito Que ajeitar né Mas Tem um pouquinho de coisa Aí eu vou ali pegar o bolo Nossa gente Socorro Você veio de tênis Nem eu Peguei Peguei esse negócio aqui Com a menina que faz o bolo E olha o bolinho Gente Ah Coloquei aqui a mandioca cozinhar Na panela Que eu cozinhei o peito E Ó Ó o bolo Fica uma gracinha né Rescue Bots Gente Do robô Eu vou vestir roupa E ficar arrumado Mamãe Oi Meu bolado é dourado Cheio de estrelas Não ó É amarelo Do resto do bote Cheio de brilhinho Você viu? Bonito? Tira essa xixinha da boca Ó O uenzinho tá lindo Agora a mamãe vai Se arrumar Enquanto isso aqui cozinha Que depois eu venho Termino de fazer minhas coisas Aqui mesmo Ajeito Termino de fazer o caldo de pinto Vou pôr Espera aí Vou usar esse brinco aqui Que eu ganhei De Natal É amor Eu ganhei de Natal Da Nós ganhamos né De uma cliente Da Do esqueto né Aí vem a pulseira Toda a guerra E vem o colar Mas o colar eu não vou usar não Aí eu vou colocar esse brinquinho Tem tempo que eu não uso brinco Brinco grande Muito tempo mesmo Que eu não uso um brinco grande E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto